Eu sou de falar contigo, mas tenho medo de ser confundido Estou com o meu ser sexual Sérgio é na área, que estou dando aquele medo contigo Estou com a roupa de perigo, de reparar o fio do lar Sérgio é na área, mas tenho que pensar em falar contigo O que é isso? O que é isso? Vou pegar a última agora Quem já viu?